Está aí, muito bem, nós estamos aqui hoje para uma entrevista, como prometido, já divulgamos aqui que ele estaria presente e agora ele já está aqui nos estúdios da Nova Folha Regional, o Oswaldir Reis, poeta e escritor. Vamos falar das suas obras, dos livros que ele tem aí já feito e já tem trabalhado e está trabalhando e dos futuros projetos, um pouquinho, só para a gente dar um pouquinho do furo de reportagem aqui para vocês sobre esse trabalho bacana desse escritor. Mas antes dele dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque a gente não sabe a hora que você vai estar assistindo, mas antes dele dar aqui a sua introdução, nós vamos aí chamar a nossa vinhetinha de introdução do nosso programa e daqui a pouquinho o início da nossa entrevista aqui com o Oswaldir Reis, poeta e escritor. Vamos lá! Está aí, muito bem, muito bem, muito bem, Sidney Miranda aqui da Nova Folha Regional. Hoje, para conversar um pouquinho com o Oswaldir Reis, ele tem os livros que ele já escreveu, a autoria dele, diversos livros e a gente vai conversar um pouquinho dessas obras. Mas antes, vamos aí ouvir a introdução dele, o comentário dele, dando aí a sua mensagem de abertura nesse programa. Tudo bem com você, Oswaldir, o nosso reizinho, né? Até que enfim, chegou o nosso dia da entrevista. Muito bem, Sidney, é um prazer muito grande estar aqui, queria dar um alô aí para todos os internautas que estarão acompanhando conosco esse trabalho, agradecer aqui primeiro a Deus por estarmos aqui e permitir que possamos falar sobre os nossos trabalhos, nossa cultura, nossa arte e agradecer a nova Folha Regional, através da pessoa e do artista, cantor, compositor e jornalista Sidney Miranda, cuja família é amiga de família do tempo de infância. Então é uma honra estar aqui dando essa entrevista. e também agradecer a minha família, que tem dado um apoio muito grande na divulgação desse trabalho, que é muito importante. É como se diz, né, Sidney? Família é tudo. Essa frase é antiga, mas ela vale ainda para hoje. Família é tudo. E eu tenho muito a agradecer a minha família, que tem apoiado, olha, demasiadamente a minha arte e o meu trabalho, ajudando a divulgar. Bacana. E... Tendo muito reconhecimento até agora, estou tendo muitos retornos das pessoas que já estão lendo, eu acho que essa edição aí está chegando quase no final, quem ainda não adquiriu, corra para adquirir, né? Bacana. E... Queria também falar que esse livro vocês não vão encontrar nas livrarias, tá, Sidney? É um livro de produção independente, e só vai ser adquirido através do WhatsApp que eu vou divulgar por aqui, que é o 14982155422. Ah, mas agora eu vou pedir para você falar de novo para os nossos amigos internautas, né, você que está nos acompanhando, e eu quero também já registrar esse contato aqui no nosso Caracteres, que vai passar aqui, fica passando embaixo. Qual que é o WhatsApp? Isso, o WhatsApp. Então, quem quiser adquirir a trilogia do tempo, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, né, é só fazer contato pelo WhatsApp 149-8215-5422. Ah, um detalhe, viu, Sidney, a gente vai entregar em todo o estado de São Paulo, sem custo de correio. Bacana. Vai sair no preço normal, que já é um preço bem acessível, entregue na casa da pessoa em todo o estado de São Paulo. Aí em outros estados a gente estuda também um preço bem acessível. Contato direto com... Comigo mesmo. Com o próprio autor. Manda o WhatsApp, fala, eu quero, né, adquirir a trilogia do tempo, e a gente vai se encarregar de entregar pessoalmente. Já coloquei, está passando aqui, ó. Só você pegar também, né, a internet é diferente de televisão, você pode voltar, ir lá para adiante, assistir de novo. É tecnologia, né? Mara, graças a Deus, né, Zaldir? Graças a Deus que nós temos aí, porque os nossos artistas, que são muitos em todo o Brasil, depois que a internet chegou, ali é um... Você faz uma pesquisa, você acha de tudo, né, Zaldir? Sim. Você faz uma pesquisa, você acha de tudo. Então, graças a Deus que veio. Você pode usar a internet para o mal e pode usar para o bem. Quando você usa para o bem, é o que a gente está fazendo aqui, incentivando, entrevistando e mostrando os nossos artistas, a cultura que nós temos no interior de São Paulo, nas pequenas cidades também. Aliás, Botucatu, Bofeta, a nossa região é muito riquíssima dos poetas, né? Sim, sim. Os grandes escritores da música sertaneja, os poetas, os grandes poetas, aqui no interior. É, inclusive, vou falar uma novidade, um furo de reportagem para você. Pai, eu adoro fundo de reportagem. Vai lá, Zaldir. Uma das próximas obras minha são crônicas baseadas em composições do cantor Raul Torres. Raul Torres, Botucatu, né? É, é uma raiz sertaneja nossa. Olha lá, já começamos bem a nossa entrevista com o fundo de reportagem. Acho que bacana. Vai ser uma homenagem, assim, ao Torres? Vai ser um... Crônicas em cima da música, entendeu? Crônicas. É algo inusitado que a gente não vê aí. Bacana. Diferenciado, né? Diferenciado, isso. Bacana. Novidade para o público. Parabéns. Trazendo para a linguagem de hoje aquilo que já está praticamente lá atrás, mas ainda vem sendo gravado e regravado por muitos artistas aí no Brasil, né? E às vezes as pessoas não sabem. Maravilha. É um compositor aqui da nossa região. Da nossa região. Maravilha. Eu adoro quando eu vejo, que nem na sua área, que é um escritor, que escreve os livros, que pode virar também música, né? Sim. Você pode virar um poema seu, pode virar uma música. E, aliás, as grandes músicas são verdadeiros poemas, né? São poemas e poesia. As letras. E cheias de poesia. Cheias de poesia. E é o caso das composições de Raul Torres. E as crônicas são muito bem-vindas, porque você vai relembrar obras de grandes artistas, né? Sim. Trazendo para a atualidade. Sim. Bacana demais. Você que teve a ideia do projeto? Sim. Nasceu da admiração dos grandes compositores. Bacana. Como Raul Torres e outros aí, né? Não é à toa que o Oswaldir Reis é formado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É. Na SEUSP, a atual SEUSP, né? Isso. A faculdade. Ô, menino. Foi em... Que ano que você foi? 88. Em 88. Só em 1988. Faz um pouquinho de tempo. O nosso escritor. Vamos falar um pouquinho da primeira obra? Vamos lá, Cid. Esse primeiro livro que você escreveu é... Como é? O Tempo Não Acaba? O Tempo Acaba? O Tempo Acaba. O Tempo Acaba. É esse? É, só que veja bem, Cidney, na verdade, o Tempo Acaba pra quem? O Tempo em si, vamos analisar, né? Não é um livro de filosofia, isso aqui é um livro motivacional. Mas leva a gente à reflexão de que o tempo acaba pra nós. Nós estamos passando pelo tempo. O tempo é eterno. Então, nós que temos que avaliar o período que Deus concedeu pra gente, tá passando por esse tempo. E o que a gente tá fazendo desse tempo que está sendo concedido a nós. É uma reflexão muito interessante, esse livro é motivacional e tem sido... Eu tenho tido um feedback muito bom com relação a ele, porque ele leva uma reflexão muito importante, porque é assim, ó, é uma reflexão sobre o recomeço no final dos tempos. Porque profecias dizem que nós estamos nos finais dos tempos. Então, como que recomeçar se é um final do tempo? Então, é quase uma contradição. Mas, na verdade, sempre existe tempo da gente recomeçar. E esse, o conteúdo que tem nesse livro escrito por você, você faz uma introdução com base assim no seu conhecimento, ou você fez uma pesquisa entre outras, como por exemplo, essa cronologia que você vai fazer agora em homenagem ao Raul Torres, você tem essa base. E esse livro foi em que base que você... Esse livro aqui, ele vem de um projeto que começa em estudos, em estudos bem aprofundados. Eu fiz alguns cursos de otimização do tempo, de otimização da rotina gerencial. Bacana. Alguns cursos que ajudam a gente a refletir sobre o tempo que nós vivemos. A partir disso, veio a pesquisa, né? Fundamentada em informações hiper importantes, porque depois nós vamos ver no segundo livro, o personagem passa pela história, o que nós estamos falando agora sobre o tempo, que o tempo é eterno, o personagem passa pela história em cada fase da vida dele, e cada fase ele vai aprendendo uma lição, né? Então, leva a gente a refletir isso. O que você está fazendo do tempo que está sendo concedido a você? Bacana. Você traz a pessoa, o leitor, para fazer esse raciocínio. É, o primeiro é motivacional, então é um livro que leva você a refletir. Reflexão. Então, o que você está esperando para mudar aquelas coisas que não estão dando certo, né? O que você está fazendo em relação ao que você está, ao seu planejamento para o futuro, entendeu? Bacana, bacana. Porque o tempo acaba. O tempo acaba, o tempo acaba para nós, né? Como acabou para os nossos pais, nossos avós. O tempo continua. Estamos aqui, é transitório, né? Exatamente. É, nesse planeta aqui sim, né? A gente acredita que a vida continua. Bacana. E o meu projeto também, Sidney, eu não posso deixar de falar isso. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem um fundamento, um fundamento bíblico, tá? Bacana. Então, vamos passar aqui melhor para vocês. Vocês vão estar. Olha o Oswaldir. Oswaldir. Bacana, Oswaldir. Você está com um cara, sabe de quem aqui? Meu nome é Inéas. Olha lá. Bacana, Oswaldir. Essa é a primeira obra, o tempo acaba. Livro 1. Bem intelectual aqui, meu querido. Está bonito. Bacana. E aqui, você tem nessa foto aqui, é uma bíblia, né? É uma bíblia, né? É. O livro não é um livro evangélico, né? Não vamos dizer assim que é um livro evangélico. Mas ele traz um... É um livro motivacional e outra coisa importante, tá, Sidney? Não é um livro que direciona para a doutrina, para a religião nenhuma. Perfeito. É um livro que serve para todas as crenças, inclusive um ateu, um agnóstico, pode ler esse livro que ele vai se identificar com o conteúdo. Bacana, bacana. E é um livro, 90 páginas. Esse sim. Bacana. Esse foi o primeiro. Esse se inscreveu ele em que ano que se inscreveu ele? Então, esse projeto, na verdade, ele começou a nascer há 10 anos atrás. Eu fui compilando alguns dados, né? Minha esposa também tem uma participação muito grande nisso. Eu quero agradecê-la também. Bacana. Porque ela teve uma participação grande, principalmente nesse primeiro livro. A capa é dela. A capa foi minha neta por parte dela que fez a arte da capa. E ela tem uma participação muito grande nas inspirações e em alguns escritos desse livro aí. Oswaldir, um livro que nem esse que você escreveu, ele não é você se recolhe para você ficar pensando e analisando o que você vai escrever? Ou você já tem uma base de uns rascunhos que você vai fazendo durante um tempo e depois você volta a analisar eles de novo? Como que é o trabalho para montar e chegar a uma finalização assim? Esse livro é diferente, tá? Depois os outros vão ter uma outra história. Cada um vai ter uma história diferente. E é isso. Esse livro aí, na verdade, você falou certinho. Ele é um compilado, vamos dizer assim, de reflexões. Mas, lógico, eles têm toda uma sequência, um engajamento de um tema com o outro, para você ir viajando pelo livro, entendeu? E refletindo sobre essa questão do tempo, que ela é muito importante. Sidney, a gente não tem ideia, às vezes, o quanto a gente está, às vezes, desperdiçando ou deixando de aproveitar o tempo que está sendo conseguido para a gente. Tem, é meio que infinito aí para você ter uma... Tem, tem. Aliás, é um tema bastante interessante você falar do tempo. Muito gostoso. Tem gente que não gosta muito de falar, o tempo vai acabar, o tempo vai terminar. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar e a gente precisa pensar sobre isso. Exatamente, refletir, né? É. E muito bacana esse livro aí. Bacana. Se você tem aí um interesse, despertou aí uma curiosidade para conhecer essa obra do nosso querido Oswaldir Reis, o telefone está aí, no nosso caractere que está passando aí. Anota, você vai falar diretamente com ele, WhatsApp, fácil, né? Sim. E aí, tem, se a pessoa quiser... Autografado, manda autografado pelo correio. Autografado. Isso. Se ele quiser também, de repente, ele tem uma loja lá, ele quer revender. Também. Pode comprar também de vários... Pode, sim. Cinco, dez edições, sim. Pode. A disposição. Exemplares, né? É. Bacana. Então, está aí. Falamos desse? Vamos falar do dois. Vamos falar do dois agora. O primeiro já foi, o tempo acaba. Motivacional. O segundo é um conto, as pessoas gostam de ler contos, Sidney, porque o conto, na verdade, deixa eu falar para você a diferença entre... Eu já estou vendo aqui, eu já ia fazer uma pergunta para você, mas pode falar. A diferença entre o motivacional e o conto. O conto é, nós temos um personagem, que é o principal, nesse caso aqui o Nino busca, que é o personagem, e ele vai vivenciando e contando a história durante o livro todo. Ou seja, essa é a diferença do conto com o motivacional. Quando eu falei da crônica do próximo livro, a crônica já é diferente. A crônica tem, no máximo, quatro páginas. De uma a quatro páginas. Então, são histórias mais curtas sobre cada tema específico. Logicamente, interligados, mas mais curtos. O conto não, o conto é um pouquinho mais longo. Esse livro aqui tem 120 páginas, aqui ele tem 90, né? Ó, o primeiro, o tempo acaba. Esse aqui está escrito... Terminou o tempo. Terminou o tempo. Ele vem complementando o primeiro? É alguma coisa assim ou não? É, o tema é o tempo. Mas não quer dizer que seja... Que seja um complemento do primeiro. Não, não é segmento. Ah, entendi. Você não precisa necessariamente ler o... Primeiro para entender o segundo. Primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Entendi. Mas eu achei bacana. Essa capa que você está vendo aí, Sidney, você ficou curioso, né? Curioso. Mas isso aí é o divã do analista. Terminou o tempo. É, é o divã do analista. Então, cada fase da vida do personagem, que é o Nino Busca, ele passa por uma fase. E essa fase termina no divã do analista dizendo para ele, terminou o tempo da sessão. Entendeu? Então, é esse... Ponto final. É isso. Daí ele vai para outra fase da vida. Então, em cada fase da vida dele, ele está buscando a verdade. O personagem, na verdade, desde o início até o fim do conto, ele está em busca da verdade. E essa... Cada fase vai se esgotando no perpassar do tempo. E ele vai, cada vez mais, buscando em fontes, às vezes, que não acrescenta. Entendeu? Como muitas pessoas estão até hoje buscando. Entendi. E no final, ele chega na verdade absoluta que ele buscou a vida inteira. Poderíamos dizer assim, aqueles que não liga para nada, não faz nada, não plantou uma árvore, alguma coisa, assim, está vegetando no tempo. Então, ele vai começar a ler esse livro. Esse livro é interessante, Sidney. É. Porque se você começar a pegar o comecinho dele, ele começa num garotinho, sentado numa taipa de fogão. Oi! De uma taperinha, junto com a avó, né? Olhando o morro, o monte, o céu, e contemplando a natureza. Esse é o começo da história. É uma história bastante poética e é um conto que vai envolver o personagem. Ou seja, todo mundo passa por essas fases inocentes da vida, né? Mas depois, com o passar do tempo e as fases vão se esgotando, você vai refletindo melhor e vai vendo que você precisa buscar algumas coisas, entendeu? Para a sua vida. Buscar algumas respostas. Bacana, Valerio. Buscar alguns objetivos, né? Perfeito. E no fundo do conto tem essa coisa da busca da sabedoria. Nossa, muito bacana. Está aí a capa dele. Esse aqui é o segundo, né, Valerio? É o segundo, isso. Esse aqui é o segundo. É um conto gostoso. Ah, Sidney, inclusive, para todos os públicos, tá? O público juvenil, pré-adolescente, vai se identificar muito com essa obra, porque é uma obra que atinge todos os públicos. Por exemplo, um amor romântico, nascido à sombra do bambuzal. Olha só. No campo. Bacana. É um amor inocente de dois pré-adolescentes. É uma história linda. Uma história linda. Uma história linda de amor e de busca da verdade. Olha a capa dele, né? Também ali a palavra, né? Está ali. É, a contracapa aí. A contracapa. Olha lá. Da vida rural. Da vida rural. Olha lá. Tem até um carijolão. É uma galinha ou é um galo? É uma galinha poedeira. Uma galinha poedeira, carijó. Cidina e Miranda conhecem, que eu sou caipira. Rapaz, bacana demais. E você ali meditando, né? Isso. Muito bacana. E nas escolas você já foi apresentar? Já fez algum evento assim também que envolve a juventude? Para mostrar o livro, alguma coisa assim? Ou você tem... Vamos falar dos eventos depois que você apresentar os três livros. Isso. Está bom. Esse aqui foi apresentado. Terminou o tempo. É isso? Isso. É a segunda obra da trilogia. Se você gostou desse resumo dessa época, a gente não pode contar tudo que tem no livro também, porque senão depois você não vai querer adquirir o livro, ou ter um livro desse, ou simplesmente fazer uma homenagem ao nosso escritor, né? Conchense, daquele Conchas, Oswaldir, Reis, fazendo aí um livro bacana demais. Nós estamos chegando aí perto do Natal. O conteúdo, né? Quem não gosta muito de ler, né? Tem um público que não gosta muito de ler. Exato. E tem o pessoal também que não tem tempo de ler. Não tem tempo. Então é um ótimo presente, tá? A trilogia vem já embalado. Ah, muito bacana. 120 páginas. Isso. Vem embalado e pode fazer de presente aí no Natal. E você sai um pouco do celular, né? Você lê um livro, olhar um livro, é diferente, né? Isso. Eu gosto, eu aprecio. Traia seu celular um pouquinho com o livro. Isso. Só fica lá, tá rodando, vai um pouquinho pro livro, né? Dá uma traída nele e pula pro livro e viaja na busca do personagem Nino. Bacana. E o seu amor romântico pela Isabela. Oh, danada. O primeiro, o tempo acaba. O segundo, terminou o tempo. E agora, vem aí o terceiro. Ó, essa terceira obra. A terceira obra. Ela, na verdade... Bacana. Essa que você tá divulgando, lançando agora. Não, todos lançando juntos. É uma trilogia. É uma trilogia. É, não vende separado. Ah, perfeito. É, a pessoa que adquire, ela vai vir numa caixinha assim, ó. No box. Nossa, aí, ó. Ela vai vir num box. Legal, cara. Vem os três aqui? Vem os três aí. Ah, legal, cara. E a pessoa adquire os três. Nossa. Que é uma trilogia sobre esse tema específico, que é o tempo. Pô, muito bacana. Vem nessa caixinha assim, ó, pessoal. Os livros vêm aqui dentro. Nossa, ele é caipirão. Mas a gente vai mostrando aqui que... Eu falo que quando eu vou cantar lá no Bar do Rico, eu falo, Bar do Rico é cultura. E aqui também, ó. As entrevistas da Nova Folha Regional é cultura também. Eu já entrevistei aqui o outro escritor que... Acho que estudou com você o Silvio, meu irmão. Sim. Ele escreveu também um livro. Fiz uma entrevista com ele também uma vez aqui. Verdade. Bacana. E ele... Ele adora, né? Vocês são... Sensacional. Intelectuais. E a gente gosta de mostrar e valorizar o que é da gente. Então, esses três livros, eles vêm assim na caixinha. É uma trilogia. Sim, sim. E agora é esse aí. Tem embalado, classificado depois. Bacana. E enviado para quem solicitar. Para onde quiser. Para o correio. Qualquer parte do Brasil e do mundo. E aqui em Conchas e Botucatu, a gente entrega pessoalmente. Entrega pessoalmente. E você pode levar também autografado, né? Sim. Pode autografar a pessoa. Se você faz o contato com Oswaldir no WhatsApp, ele dá o nome e ele já faz a dedicatória. Exatamente. Bacana? Se o tempo... Me esperasse. Me esperasse. Sidney, esse livro aqui, as pessoas que estão lendo, estão achando muito emocionante. Bacana? É, esse livro, ele fecha a trilogia com, vamos dizer assim, com uma chave de ouro. Por quê? Se o tempo me esperasse, é lógico que o tempo não vai esperar ninguém, mas é uma suposição. O personagem, depois que ele viveu tudo isso aqui... Certo. No Terminou o Tempo, que isso aqui também é um conto, ele vai parar e vai pensar assim, puxa vida, já passou uma grande parte da minha vida. E eu não realizei o que eu gostaria de realizar, eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. Tem coisas que eu fiz e que me arrependi de ter feito. Tem coisas que eu faria diferente se eu tivesse oportunidade. Aí ele chega para o tempo... E tem coisas que eu ainda não fiz. Que eu ainda não fiz. Ele chega para o tempo e pergunta, tempo, você me espera? Você me dá uma chance nova? Rapaz. Olha isso. Você me dá uma chance de reconstruir a minha história? Aí o tempo fala assim, Samuel, vai lá, eu vou te dar esse tempo. Aí o Samuel começa a reconstruir a vida dele nesse conto aqui. Como se ele estivesse tendo uma nova oportunidade de construir. O quê? Fazendo diferente aquilo que ele tinha feito já. Não cometendo os mesmos erros que ele já cometeu e tinha aprendido. Buscando coisas que ele tinha deixado de lado como se não fossem importantes. Porque você sabe, Zidane, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Por que você está aqui comigo hoje? Porque você priorizou a minha entrevista. O organizar, prioridade. E você logicamente deixou outras coisas que você poderia fazer para estar aqui. Então, o ler uma obra, o buscar uma verdade, buscar sabedoria, é uma coisa de você priorizar o seu tempo, otimizá-lo, buscando o que realmente importa nessa vida. Cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada. Sem dúvida. Tem gente que não consegue tirar 20 minutos, 40 minutos por dia para fazer uma caminhada que é... Isso. Saúde, né? Importantíssimo. Então é tudo... Uma questão de prioridade. Se o tempo me esperasse. Se o tempo me esperasse. É bacana a ideia. Estratégia, bacana, né? Escritor, né? Então, daí o tempo... Eu não vou contar o livro, mas o tempo dá essa oportunidade para o personagem Samuel. Aí, que legal. E para consertar tudo aquilo que ele tinha passado já, ele conhece a Elisabeth. Uma mulher espetacular, entendeu? Uma pessoa que é como se Deus tivesse enviado para ele, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, Estudiosa, e ele começa a encontrar algumas respostas através dela para chegar onde ele queria chegar. Entendeu? E aí a história é muito emocionante. No final, um pouquinho antes do final, o personagem fica doente. Ele é acometido de um câncer linfático, que nós chamamos hoje de linfoma. E ele vai ser internado. Eu não vou contar o final do livro, né? Certo. Mas é só uma resenha. O feedback. É, ele vai internado e ele não sabe se ele vai conseguir terminar de escrever o livro. Entendi. Mas daí ele pede a Deus, ó, senhor, me dá uma oportunidade de terminar de escrever essa obra, porque eu não sei se eu vou botar vivo para terminar. Daí dentro do hospital internado para fazer o transplante de medula, ele consegue terminar de escrever o final desse livro aqui, a história dele. Entendeu? Bacana. Porque não vou contar o que é o final, mas ele consegue escrever. Ele passa por esse transplante de medula, na qual o médico havia falado que não haveria chance de passar sem infecção. A esposa pergunta, doutor, mas ele vai, ele tem risco de infecção? O doutor diz assim, não, ele não tem risco. Ele vai pegar uma infecção certamente. E ele passa os 22 dias internados, internado, e não pega nenhuma infecção. E sai ileso dessa história aí. Sai carequinha, mas sai ileso. Sai carequinha, mas sai ileso. Oswaldir, Reis. Representado pelo personagem Samuel aí. Essa é a sua foto, né, Oswaldir? É sim. É você, né? É, mas eu estou representado na obra pelo personagem Samuel. Pelo seu Samuel aqui na obra. Isso. Você é um guerreiro, né? Um guerreiro. Aqui você estava... Você estava... Saindo de sessões de fisioterapia, quimioterapia. Quimioterapia. Foram dois linfomas, né? O primeiro em 2000 e... É final de 2018, começo de 2019. O segundo em começo de 2023, né? Aí, nessa ocasião que foi internado para fazer o transplante de medula. Você fez o transplante, né? Isso. Rapaz, é guerreiro. É, estamos aí com a graça de Deus. Hoje nós temos um amiguinho que está passando por isso, né? Que é o Kid, né? O Reinaldo. Ah, eu tenho orado por ele, encontrado ele lá no Hospital Estadual. Porque é o seguinte, Sidney, quem faz esse tipo de tratamento, não recebe o que a gente chama de alta, né? Eles ficam em remissão, que chamam. Certo. Aí, eventualmente, tem que ir lá fazer os exames de sangue, exames de sangue, consulta. Aí os espaços vão ficando maiores, tipo uma vez cada seis meses, uma vez cada ano. E o Kid ainda está um pouquinho na fase da químio mesmo ainda, que é a fase mais pesada. Isso. E é um guerreiro, hein? A gente tem orado por ele, porque ele é muito otimista. Então, o Sidney, o Sidney não, o Reinaldo, conhecido como Kid, Reinaldo Ferreira, o nosso cinegrafista. Cinegrafista, pintor, ele é de tudo. Bombril. É artista. Ele é um exemplo de otimismo, viu, Sidney? É um exemplo. Eu encontro ele quase na cadeira da quimioterapia, sorrindo e abraçando. Exemplo de superação de guerreiro. Mas você pode ter certeza que atrás dele, lá, tem um Deus dando suporte para ele. E tem muita fé, né? Tem fé. Isso é importante, né? Imprescindível. Imprescindível, né? E você, tá aí, ó. Olha lá. Olha o tamanho da barba dele. Para quem estava sem cabelo, olha o tamanho da barba dele. E essa carequinha de frente dele, esse já é natural. Isso já é natural, é. Osbaldinho e Reis, que bacana. E o seu zombauzão aqui, é? Oi? É um baú, é? É, esse é um baú. Um baú, com seus guardados, suas obras lá. É para... Muito bacana. Simbolizar o tempo, né? Um baú antigo. Bacana. Alguns livros antigos. Nossa, estratégico, né? E o tempo dando uma oportunidade para a gente. Bem pensado. Mas quem está ouvindo aqui essa entrevista, né? Que vai para a mídia. Vai para a mídia. Pode refletir, antes de chegar nesse tempo aí, né? Ah, se o tempo me desse um tempo, né? Você vê? Porque a gente não sabe o futuro, né, Sidney? Exatamente. Nós estamos aqui e não sabemos o nosso amanhã. Então, que a gente possa ter tempo antes de... Exato. Eu acho assim, Valdeiro, a gente tem tempo para tudo, né? Na Bíblia fala, né? Tem tempo para tudo e a gente tem que respeitar o tempo. Exatamente. Mas nós que já temos mais de 50, a gente vê que são ciclos da vida mesmo, né? Até quando você é criança, quando você é adolescente, que você é jovem, na juventude... São as fases que... Depois você vai virando homem de verdade. Depois, com os 50, você já sabe analisar todo tipo de coisas, né? A terceira obra. A terceira obra. Então, é o ciclos, né? É, é. Então, isso é muito bacana e não tem muito que você... Feliz é aquele que escuta a voz do velho, né? Que o velho... A voz do velho, muitas vezes você fala... Puta, meu pai, o cara é chato. Esse velho fala demais. Mas não é... É a experiência da vida. E você vai dar um conselho para o seu filho. Não importa o que o seu pai seja. Não importa o que ele seja. Mas, pô, filho e para a filha, ele vai ter sempre uma palavra de direcionamento da experiência dele que foi negativa, que ele não quer que você passe. Sim, olha, é muito importante isso que você está falando, Silvio. Inclusive, a gente precisa refletir sobre isso nesse tempo. O tempo. Porque nós estamos vivendo uma época onde as informações são muito rápidas e acessíveis de forma muito prática. Perfeito. Então, mas só que veja bem, são informações. Informações. A gente tem que discernir. Informação de sabedoria. Exato. Então, quem tem mais sabedoria? O doutor Google ou aquele pai, aquele avô, né? Que já viveu, avó, que já viveu e passou por experiências... Na prática, né? Na prática, isso. É, perfeito. E está querendo evitar que o filho ou o neto passe por esse mesmo sofrimento e, como diz minha esposa, corte caminho. Corte caminho. Então, feliz daquele que consegue, mesmo não sendo a sua vontade, mas consegue refletir e ouvir um pouquinho a voz do velho, a voz da velha, né? Do idoso, né? É importante isso, né? Nossa, é muito importante. E eu nunca deixo de falar. Ah, você quer fazer, faça, mas é assim, assim, assim. Beleza. Mas pelo menos você... Então, a gente tem um... Nas etapas da vida, a gente vai aprendendo com o tempo. Exatamente. Muito boa ideia. É. Bacana. Tem participado de eventos? Tem sim. Você teve na feira agora, recentemente, na faculdade da Unesp? Na Flibe, é. Na Flibe? Que é a feira... Essa aí é feita anualmente? A Flibe é o primeiro evento literário de Butucatu. É a primeira Flibe. Foi a primeira dessa? Isso, eu já tive a honra, Sidney, de ser convidado como escritor. Bacana. Na primeira Flibe. É. Lá, é, estavam os bambambãs lá, né? O pessoal da academia de letras. Perfeito. Estava lá, tinha um stand do pessoal da academia. Tinha a livraria da Unesp, que é uma livraria itinerante. E foi um evento grandioso, com muitos convidados, muitas palestras. Então, foi a primeira Flibe. E eu já tive a honra de participar dessa primeira como escritor. Bacana. E vai ser anual. Cada ano vai ter esse evento lá em Butucatu. Nós estávamos já conversando para essa entrevista aqui. E ele estava nessa... Realizando, né? Participando dessa... É uma feira que a gente pode falar? Feira Literária de Butucatu. Feira Literária de Butucatu. Daí eu falei assim, Mãe, você já pensou? De repente dá para me subir aí para fazer a entrevista com você aí. Eu já estava querendo lá participar também. É porque o repórter é assim, né? É, poderia sim. Poderia ser como a gente tem... Se procurar na web, vai procurar o pessoal que estava lá da imprensa e entrevistou. Mas eu gostaria... Eu acho que eu não vou falar dos seus concorrentes aqui, mas hoje nós vamos falar só da Folha, da Nova Folha. Não, mas é, não, pode... Aqui é democracia e acho que tem que falar, né? Você participou, Jadel, de algumas entrevistas, né? Pode, lógico. Eu vou falar do podcast, né? Participou. O PodConchas. PodConchas. O Silvio fez um podcast muito interessante também. Foi legal a entrevista, né? Muito legal. A gente detalhou bastante sobre isso. Só não dei os furos de reportagens que eu te dei ainda. Não deu. Eu não tinha ainda. Obrigado. Você não estava sabendo ainda. Nós fizemos um podcast com o Silvio. Depois, nesse mesmo período, nós recebemos uma moção de congratulação da Câmara Municipal de Conchas, do vereador Felipe Silveira. Felipe, legal. Foi muito bacana isso aí, um reconhecimento pelas três obras. E a moção na Câmara, ela é uma propositura que envolve todos os vereadores. Foi aprovado por unanimidade. Isso. Bacana. Parabéns. Você conhece bem disso, né? Já foi nosso vereador. Merecedor a homenagem. Porque temos que incentivar e valorizar o que é nosso. E principalmente quando tem a qualidade, assim, dos Valdir Reis. Eu estou vendo lá na sua parede que você já tem emoção também. Tem. A transmissão da Copa Conchas. O vereador Laurinho, ele deu a iniciativa e foi unânime também. Muito bacana esse reconhecimento. Participou de mais algum órgão de imprensa aqui? Então, lá na feira tem o 14 News. Se você procurar na internet. Ah, conheço. Acho que é o Augusto. Tem o Augusto lá, o pessoal de Botucatu, né? Fui entrevistado por eles. 14 News. Faz um trabalho junto lá com a Marreta, lá da Municipalista. Eles fazem. Eles têm um Criativa FM também. Exatamente. Pessoal bom. Bacana demais. Fez a entrevista com você? Fez também. Ah, ele fica cavocando. Onde tem evento lá ele vai. Inclusive, ele me pediu para falar da feira, né? Da feira. É uma questão muito grande. Falar da feira. E depois, logo depois da minha entrevista, veio o diretor lá do campus da Unesp, que deu a entrevista. Então, eu me senti muito honrado. Vamos falar aqui, a partir dessa entrevista, nós vamos depois estar fazendo alguns recortes também. E pegando também esses conteúdos, né? Onde você já tem passado. Porque é isso. Uma forma de você incentivar mais ainda e engrandecer mais ainda o trabalho aí do nosso escritor. Eu quero enaltecer também o pessoal da Academia de Letras, que me recebeu como se fosse um escritor veterano. Olha só. Na verdade, são minhas três primeiras obras. Mas eu fui recebido por eles lá. Quero agradecer muito a Silvia Pereira e o seu esposo. Bacana. Você deve conhecer o cozido. Olha só. O jogador de futebol. É verdade. Muito conhecido aqui na nossa região. Verdade. Veterano. Conheci a presidente da Academia de Letras de Butucatu. Um pessoal muito, muito qualificado. A Academia de Letras é, vamos dizer assim, a nata da arte literária no Brasil. E cada cidade tem a sua Academia de Letras e depois tem a Academia Brasileira de Letras, que abrange todas elas. Eu participei, acho que foi em 2006. Eu levei a Margarida. A Margarida, a esposa do Angola, ela tem livro também de poemas. Sim. Você vê como que a gente tem, né? É uma pessoa humilde. E aí ela foi, ela participou de uma homenagem lá, feita lá em Butucatu, mas eu não lembro o nome do evento. Mas seria alguma coisa pela Academia também, feita lá e foi no teatro lá. Muito bacana. Conversei com vários escritores. Essas coisas incentivam, é um energético para vocês, né? Porque você, que nem, eles abriram acesso para mim, foi uma coisa muito importante, para eu ter contato com escritores mais tarimbados, veteranos, membros da Academia, são membros reconhecidos. Reconhecidos. No meio literário, entendeu? Eu conheci, por exemplo, membros lá da Academia de Butucatu, que nem moram aí no Brasil, entendeu? Bacana, bacana. Tão reconhecidos que são, e outros que estão aí no Brasil e já tem várias obras publicadas, né? E você vai indo bem, viu, Valdir? Porque agora, o próximo trabalho seu, que já está nesse projeto aí, é uma ousadia, né? É. É uma ousadia sua já, danadinha. Não é fraco, não. É, eu estou nesse foco aí de buscar o que o público precisa valorizar, despertar para os valores da cultura nossa. E vai entrelaçando com esses registros que não vai cair no esquecimento por causa de escritores e poetas igual a você. Exatamente. Porque a gente corre um risco, lógico, nós temos a riqueza da internet, que nós acabamos de frisar aqui em diversos momentos da nossa entrevista, que a internet, a importância dela nas pesquisas, né? Mas se não tem os criadores de conteúdo para trazer e manter vivo esses grandes artistas, poetas, escritores, que têm já registrado com sucesso no Brasil e no mundo, o que seria? Se não tivesse, que nem Oswaldir, vindo com um projeto desse, Raul Torres. Para quem não conhece do Raul Torres, as grandes interpretações, Tonique Tinoco, Trio Parada Dura, tem muito conteúdo, muito cascatinha. Daniel agora está gravando a Avenida Boiadeira. Daniel, né? Então, o Daniel fazendo um bom trabalho de Chitãozinho Chororó, quando faz, traz, de volta. E isso que nunca vai morrer. Exatamente. Isso não pode morrer nunca. É uma riqueza da cultura brasileira, né, meu? Não tem como. É mundial. Exatamente. Isso é patrimônio mundial. Não tem como, né? E parabéns para você estar nesse segmento e dando sequência e tendo esse foco. Eu vou dar outro furo de reportagem para você. Ah, fala! Eu estou privilegiado hoje aqui na nova Folha Regional. Na verdade, eu estou com duas obras aí que estão quase prontas. Eu não sei qual das duas vai ser primeiro. Se é essa do chamado Conto dos Cantos, né? Que são crônicas musicais. Ou uma outra obra chamada E Agora, gente? Essa obra E Agora, gente, são crônicas também, né? Refletindo sobre o cotidiano da nossa cidade, da nossa cidade, da região. Perfeito. E destacando um pouquinho das riquezas culturais e naturais, até turísticas da nossa região. Ressaltando as grandes administrações que nós tivemos na região. Bacana. O progresso da nossa região. Então, eu não sei qual das duas obras vai ser primeiro. E a cultura. E a estratégia vai ser igual da trilogia, assim? Ou como vai ser? Vai ser individual. Individual, agora. Isso. Bacana. Talvez uma duologia, né? Que é um... É. Dois livros, né? Numa só. E aí você já sai de um campo diferente desse do tempo, né? É, daí a crônica. Vai na crônica. Isso. Bacana demais. A crônica é muito divertida, é muito descontraída e traz sempre um fundo de sabedoria. Porque senão não adianta você ler algo que não acrescente nada, Sidney. Eu penso assim, tem que acrescentar alguma coisa de positivo. Eu vou deixar aqui agora, especificamente, vamos fazer agora um ponto aqui local. A situação local agora. Porque aqui a gente é para Botucatu, Sorocaba, Piracicaba, região aqui, Laranjal, Purangaba. Mas agora uma situação local. Nós tivemos, acho que uma administração, acho que do Sormão, do Dirley, de valorizando a cultura, né? Oito anos. Há oito anos. O saudoso Nelson Malheiro participou, tem outros escritores. Ah, eu conheci pessoalmente. Daniel Clepaldi. Daniel Clepaldi. Inclusive é um inspirador meu. Inspirador seu. Isso. Nelson Malheiro. Que fala e tem conteúdo escrito, exclusivo dos contos aqui na cidade de Conchas, né? E eu acompanhava ele quando eu era vereador. Eu ia para o meio do mato para... Ele falava, Sidney, você vai me ajudar aí? Eu ia, corremos de boa e... Ele escrevia, mas ele tinha que ir lá ver realmente se aquela informação era verdadeira, né? Então tinha que ir. Grande escritor. E eu ajudava ele. Fica aqui na sua homenagem para a família. Família. O grande escritor Nelson Malheiro. Nelson Malheiro. E o município, aproveitando que vai vir aí uma nova administração, incentivar... Aliás, é um professor, né? E gosta também. É um grande escritor também, Paulo Nunes, né? Tem mais de... Mais de 20 obras, mais de 30, algo assim. Então, incentivar isso através da cultura, né? Da pasta da cultura, incentivar os encontros igual as outras cidades faz. E com a Concha já fez. Faz lá um evento bacana lá na Câmara. Faz uma semana da exposição dos livros. Trazer isso para as nossas crianças. Fazer com que as crianças das escolas vão lá visitar. Para ver as obras. Ah, você perguntou sobre isso? Você tem um trabalho nisso? Isso. Nesse aqui especificamente não. Mas nas próximas obras, eu já tenho a programação para fazer visita nas escolas, nas comunidades. Então, você entendeu o caminho que eu estou tentando chegar? Atingir o público. E despertar isso nas nossas crianças. Já estou com esse projeto. Quem sabe não tem lá uns garotos lá de 8, 10, né? As meninas, 12 anos. Que podem começar a desenvolver esse talento. É o talento, a vontade de escrever as histórias, né? Exatamente. Registrar as histórias. A gente tem que ter isso. E através de quem? Tem que ser através do Valdir Reis. Nelson Malheiro já foi. O nosso saudoso. Paulo Nunes está aí. Mas tem... A Margarida está lá. Coitadinho lá no sítio. É. Vamos trazendo e despertando nas crianças. Olha, bacana. Você já tem esse projeto, então? Você já tem mais ou menos a ideia também disso aí? Já está quase concretizado esse planejamento para fazer visita à escola e também comunidades. Visita nas escolas, as comunidades. E que o município crie um calendário de eventos culturais. No dia da semana do aniversário do município, por exemplo, pode estar fazendo isso aí. Seja mais um ponto de um evento de apresentações bacana. Não só no áudio cultural, audiovisual, como nos livros, nas literaturas. Isso. Por falar em literatura e falar em escola, eu estive numa visita cultural com o professor Paulo Nunes, de Almeida. Certo. E disse para ele que o maior orgulho que eu tive, literalmente falando, foi quando eu estive em um outro estado, em um outro estado do nosso Brasil, e vi uma cartilha do Mané Pipoca. Oi. É, a cartilha de alfabetização, Mané Pipoca, do professor Paulo Nunes de Almeida. Bacana. Foi um grande orgulho ver aquilo. Aquilo também foi um fator motivacional para mim. Entendeu? Olha onde você estava lá e olha o pessoal, quantos participando lá. E você vê uma obra de um... Uma rede pública. De um consciência, né? Distribuindo uma obra de um consciência. A rede pública ainda, hein? Eu costumo falar assim, ó. A leitura... Enriquece a mente, né? Ela tem o poder de expandir o nosso universo de análise. O que é isso? Perfeito. Quem lê, fala melhor, escreve melhor. Perfeito. Se expressa melhor. Raciocínio rápido, né? Se interrelaciona melhor com os seus... A sociedade, né? Com os seus verticais, com... Exato. Com os metais. Entendeu? Perfeito. Então, quem lê tem o universo de análise mais expandido. Ou seja, são pessoas que têm um nível de esclarecimento sobre tudo. Perfeito. Então, é muito importante ler. Eu digo o seguinte sempre, ó, também. Existem três tipos de pessoas. Igual a Abel Ferreira do Palmeiras fala. Três tipos de torcedor. É, eu vou falar três tipos de pessoas. É. As que aprendem com as experiências dos outros. Isso. É. Importantíssimo. O segundo, que aprendem com as próprias experiências. E o terceiro grupo, infelizmente, que não aprende nem com as próprias experiências. É, travado, né? Travou, né? Não dá o espaço pra... Tem que sejamos o primeiro, né? É. Vamos aprender. Broqueia. Cria aquele bloqueio e não dá uma chance pra... Isso. É triste. Mas tem. Três tipos. Aí dá um livro. Dá. Dá mais uma trilogia do bloqueio. É mesmo. Aprenda a desbloquear. Desbloqueando você. Você se desbloqueando. Aí, ó. Agora, você bloqueando. Quando você tem que bloquear... Verdade. Como é expansivo, né, Oswaldir? É. É expansiva. A cultura é fantástica. A cultura é muito bacana. Quando você entra no campo da cultura, você vê que dá pra desenvolver muita coisa. Bacana. Entendeu? E os nossos jovens que estão vindo aí, eles precisam estar atentos a isso. Tem que buscar o que é bom. Eles têm o poder de decidir... Exato. Exato. O que buscar, entendeu? Não vá lá numa fonte do Google e aceite de bate-pronto lá o que está vindo. Não. Não. É questione, busque fontes fidedignas. Fidedignas. Confiáveis. E outra. E de todas as áreas que você imaginar. Todas. Tem de todas as áreas. O Lino Busca, o personagem desse livro 2 aqui, terminou o tempo, ele passa por várias fases na vida dele. E é uma grande lição. Porque ele perde tempo, ele vai em fontes erradas, ele vai sofrer muito por causa disso. Entendeu? Por não buscar as fontes certas de resposta. Então, fica a dica aí para os jovens que têm tempo para fazer isso. Está aí. Fica a dica. Bom demais. Hoje recebendo o escritor, poeta, escritor Oswaldir Reis aqui nos estúdios da Nova Folha Regional. Eu só tenho a agradecer, Oswaldir, você e a sua presença aqui. E me colocar à disposição para quando você quiser também divulgar, colocar. Fica à vontade, viu? Também nós temos o dispositivo de links que dá para fazer você no aconchego do seu lar. E falando com a gente aqui, dá para a gente fazer também assim. Um dia que não der para você estar presente aqui. Mas me colocando aqui à sua disposição e agradecendo que você veio. Finalmente nós fizemos a nossa entrevista, a nossa conversa a respeito das obras maravilhosas que você tem apresentado. E sabendo também das informações e projetos novos que estão por vir. Cid Miranda, jornalista, agradeço muito. Isso mostra que você dá valor para a cultura. Bacana. Essa entrevista mostra que você está voltado para a cultura. Isso é muito importante, dá uma abertura para a cultura. Bacana. E eu que agradeço, tá? Eu que agradeço esse espaço. E quem sabe a gente pode aí, em primeira mão, fazer as próximas edições aí. Isso. Divulgar as próximas obras. Divulgar as próximas obras, realizar e fazer valer a diferença. Porque o tempo, a trilogia do tempo está aqui. Abra o seu olho. Que o tempo está passando. Que o tempo está passando. E se você quiser saber mais um pouquinho, enriquecer um pouquinho mais o seu conhecimento nessa área, é só você entrar em contato aí no WhatsApp do Oswaldir Reis. E ele vai ter o imenso prazer de lhe dar atenção e lhe atender. Manda por reembolso postal, você faz pelo WhatsApp, pega os contatos. Hoje é tudo facinho. O mercado livre, todo mundo entrega certinho, o correio. Chega aí na sua casa. Você mora em Sorocaba, Piracicaba. Já foi para Sorocaba, já foi para Piracicaba. Esse livro já viajou. Já viajou. Então, está aí. Você que conhece os Oswaldir Reis, mora fora da cidade, você pode pedir também. E você que mora aqui, pede. E ajuda aí a divulgar essas obras e você ter também um conhecimento desses conteúdos. São muito bacanas. Principalmente quando você trabalha com informações assim. A trilogia do tempo, você trabalha a mente, você vê, conhecer experiências um pouco diferentes. Às vezes é uma coisinha que ainda que você não pensou, está ali escondidinho dentro do conteúdo desse. Beleza? Obrigado, então, Oswaldir. Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, tá, Sidney? Eu queria dizer o seguinte. Eu tenho muito orgulho dessas obras. Bacana. Eu não quero aqui me vangloriar, mas eu tenho muito orgulho, porque foi feita, são obras feitas com muito carinho, com muita dedicação. E tenho tido alguns retornos em relação a eles muito positivos. Então, isso só deixa a gente agradecido de tudo isso. Feliz, né? É. De poder colaborar com o Tribunal. Muito obrigado aos internautas que estão participando dessa entrevista. E quem não adquiriu ainda, corra lá, que senão não dá tempo, vai acabar. E aí, se você tem o WhatsApp aí, também você pode deixar nos comentários aí, fazer os seus comentários e já coloca Oswaldir Reis aí, que também vai chegar na rede social dele, né? Tem Facebook, tem Instagram, tem tudo. É, Facebook, tá Silvio Isabel Garcia Reis, Oswaldir Reis. Bacana. Eu quase que não uso muito o Instagram, né? Porque eu sou meio caipira, mas o Facebook a gente usa. E o YouTube também, que vai estar disponível esse conteúdo da nossa entrevista. Bacana, Oswaldir? Muito bom, Cidene. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe você. Tamo junto. Parabéns. Não vou ficando por aqui. Um abraço pra todos. Deixando aí um abraço. Forte aperte de mão. E a gente volta numa próxima oportunidade com mais algumas novidades aqui nos estúdios da nova Folha Regional, diretamente aqui da redação. Grande abraço pra todos vocês. Vamos junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto